Vocês viram a última do Negão do Santos? Ele colocou no Facebook um convite para as pessoas ajudarem ele a compor uma música. A primeira música coletiva virtual que ele fez. Ele colocou a palavra sigo e as pessoas iam comentando embaixo outras palavras para dar continuidade na música. E hoje a gente veio trazer o resultado para vocês. E agradecer a todo mundo, porque várias pessoas participaram, a gente não esperava tantos comentários. Para fazer uma música não é fácil, né? Então o Negão, algumas pessoas que mandaram frases, ele escolheu uma palavra. E outras palavras que não estão exatamente como as pessoas escreveram na música, mas estão no sentido da canção. Esperamos as próximas composições coletivas e espero que vocês gostem. Ouçam cores para encontrar. Sigo lentamente buscando lembranças para cores encontrar, para cores encontrar. Vem cantando pela estrada. Uma gota de alegria para germinar no peito do carnaval Meu destino é tocando Trago comigo a razão Pequenas doses de saudade delirando com a vida é carnaval Delirando com a vida é carnaval Curta, comenta, compartilhe Para saber mais dos nossos conteúdos Paranga.com.br e no Facebook Grupo Paranga